Olha tudo em volta, está dizendo É hora de parar e respirar Descomplicar, amar, olhar pra dentro Seja o que for, florescerá Por mais que eu não perceba os sinais Que a cada amanhecer a vida traz Por mais que eu não perceba o que me faz Acreditar sem ver, amar sem esperar O amor de volta Por mais que o mundo esteja dividido A vida é pra somar Faz do coração abrigo Abre a porta, deixa o amor entrar Por mais que eu não perceba os sinais Que a cada amanhecer a vida traz Por mais que eu não perceba o que me faz Acreditar sem ver, amar sem esperar O amor de volta Por mais que eu não perceba o que me faz Acreditar sem ver, amar sem esperar O amor de volta O amor de volta Abre a porta, deixa o amor Abre a porta, deixa o amor Abre a porta, deixa o amor